Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem, voltamos após merecidas férias. E com novidades! Bem, CR7 ganhou o presentaço! Antes de iniciar o vídeo, quero convidar-los para se inscreverem no canal e ativar o sino. Quero uma meta para esse vídeo, 150 likes e 250 inscrições para mantermos a meta. Temos novidades! O CR7 tem um blog aqui para compartilhar as notícias do melhor jogador do mundo. O link está no primeiro comentário fixado. CR7 ganha carrão de 6,8 milhões de reais de presente de Natal da noiva. Crack português exibiu o novo automóvel e agradeceu Georgina Rodrigues. Cristiano Ronaldo não realizou o sonho de conquistar a Copa do Mundo pela seleção portuguesa, mas ganhou um presente para lá de especial de Georgina Rodrigues, sua esposa, de Natal, um Rolls Royce Ghost. O modelo está avaliado em 6,8 milhões de reais. A versão atualizada do sedã de luxo tem versão turbo, modelo V12. Essa não é a primeira vez que Georgina apresenteia o crack português com um carro. Quero a sua opinião! Foi merecido esse presente? Em fevereiro, no aniversário de CR7, ela comprou Cadillac Scala de 2022. Produzido apenas por encomenda, a versão custa 1,8 milhão de reais. Antes da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo e o Manchester United chegaram a um acordo amigável para rescindir o contrato. A situação do jogador no clube inglês ficou insustentável após uma entrevista em que o crack criticou a comissão técnica e diretoria. Sem propostas de grandes clubes europeus, o português está próximo de um acordo com o Al-Nasrar, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal espanhol Marca, CR7 pretende disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele terá 41 anos na próxima edição do Mundial.